Música Oh, Álvaro de Natal Oh, Álvaro, oh, Álvaro, oh, Álvaro de Natal É na igreja ou no verão a sua folha de missão Oh, Álvaro, oh, Álvaro, oh, Álvaro de Natal Oh, Álvaro, oh, Álvaro, oh, Álvaro de Natal É se você tem a felicidade pra você me dar Eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel De Papai Noel, minha sim felicidade Eu pensei que você brincadeira de papel Papai Noel, jamais tem que eu perdi Mas o meu Papai Noel não vem Meu Papai Noel, com certeza já morreu Meu Papai Noel, com certeza já morreu É pequeno que não tem Anortecer 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 Nobre mais o Jesus, nobre mais o Teu Jesus. 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 Nobre mais o Teu Jesus.